Eu estava estudando aqui um pouquinho mais sobre azedoária, essa planta aqui no livro Plantas Medicinais, olha lá o nome científico, cúrcuma azedoária. Eu achei muito interessante que aquilo que nós aprendemos, que ela é uma planta para o aparelho digestivo, e o que mais me chamou a atenção aqui é que ela também é rica em curcumina, que é o mesmo ativo que tem aqui. Esse daqui é o açafrão da terra, e ele é rico em curcumina, e a cúrcuma azedoária, que é essa planta aqui, também ela é riquíssima em curcumina. Interessante, são plantas anti-inflamatórias, o açafrão é uma planta dos rizomas amarelos, e a cúrcuma azedoária, a azedoária já tem os seus rizomas azul, mas as duas contêm curcumina, e isso indica que a azedoária também é um excelente anti-inflamatório, e pode ser utilizado realmente com muita eficiência nos tratamentos.